Bom galera, lembrando que esse vídeo está sendo patrocinado pela Giga Host Web, que é a nova parceira aí do canal. Então se você quer abrir seu servidor, quer abrir seu site, quer o melhor domínio com a melhor qualidade pelo menor preço, vem aqui para a Giga Host Web. Primeiro link na descrição. E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando como que se pode montar um carro, né? Bom, tem bastante peça diferente aqui e muita gente está em dúvida. Primeiro você vai precisar de uma toolbox, um motor, tires, quatro tires, um tank parts. Bom, é recomendável você colocar janelas, né? Para proteger. Mas se você não tiver, o carro vai andar normal sem ela. Bom, em steel sheet eu vou pegar só para estar mostrando também. E scrap. Vou pegar um full gas e um empty gas. Bom, quando você achar um carro, ele vai precisar colocar as coisas, né? Vai ter lá putt fuel, putt engine, putt não sei mais o que. Porque, por exemplo, aqui, está vendo que ele tem o motor, né? Ele está 1 de 1, só que o motor está 0%. Então eu vou precisar reparar esse motor. O tire, tem quatro tires, mas o tire está quase cagado também, mano. O tank parts também. Bom, isso influencia bastante. Porque, ó, você não vai conseguir ligar o carro com o motor assim. Você vai ter que vir aqui e reparar o motor. Reparando o motor, vai gastar scrap metal. Eu vou ter que pegar mais ali. E para reparar o veículo, você vai chegar perto. Lembrando que você tem que ter toolbox e tem que ter scrap metal e as peças do veículo. Vem aqui em repair, você vai reparar o corpo do veículo. Que é a parte da lataria, né? Bom, depois de reparar a lataria, você repara o motor. Vai gastar uma scrap para reparar o motor. Agora você vai reparar a roda. Vai gastar mais uma scrap para reparar a roda. Na verdade, vai gastar um tire repair kit. Que no caso eu tinha pegado um, né? Bom, terminei de reparar aqui. Agora você repara o tank parts. Que também vai gastar scrap. Tudo no carro vai gastar scrap para reparar. Menos o pneu. O pneu vai gastar ou um tire ou um tire repair kit. Vai depender do que você tiver no inventário. Bom, se você vir aqui em install steel sheet. Ele vai criar uma barreira de proteção. Tá vendo que criou uma barrinha a mais aqui? Ó, eu tenho um de proteção no carro. Então, ela vai tancar tiro antes de ir no HP do carro. Aqui você vai colocar janelas no veículo. Bom, depois de colocar, você vem aqui em putt fuel. E você vai ter que ter um full gas. Com isso você consegue abastecer o veículo, ó. Coloquei 20 litros de gasolina. E peguei um empitigado. Se você for parar o veículo, quiser sair e tá com medo de alguém te roubar. Você pode remover a gasolina dele. Se você precisa de empitigado, chega perto e vem aqui em remove fuel. Ó, daí eu enchi o meu galão. E a gasolina dele diminuiu, tá vendo? Bom, vou guardar o que sobrar aqui. Foi isso. Espero que todo mundo tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal. Valeu. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.